Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo Aqui é o canal de Deli Vlog, eu filmo o meu dia-a-dia Vídeo 11, 18, 23 horas Filma aqui as dunas, praias, acessórios, revisões Galera, no vídeo de hoje eu quero falar aquele assunto que eu sempre falo com... Opa! Alguma coisa esfriou ali Tô até gravando aqui que eu ia comentar, tá ali caído Ele tá igual a uma... Não sei nem dizer, um grito fino, né? Já passou a panela aí, será que ele voa em cima de mim? Tá fazendo é medo aí, me abriu ali de uma vez e o mocega aqui gritou Sim galera Tá com três noites, são meia-noite, ó Tá com três noites que eu venho desligar aqui a tomada do compressor Que o foguinho esquece Aí ele vaza ar, dispara de novo A mulher aqui vizinha, foi um furo aqui Pra encher o tambor lá, que lá não tem água, né? Aí eu disse a ela já um monte de vezes, ó Ó, não coloca assim que eu abro a torneira e caio Ó o trabalho que dá agora Já disse a ela em áudio, ao vivo, ó Tu usar, tu enfia a mangueira toda pra dentro assim, ó Né? Tem gente que me chama de chato, mas Opa, salte! Aí o cachorro tava latindo tanto Aí parou de latir de uma vez Eu vim ver também se não foi cobra Salte! Essa flanela vocês já viram ao vivo também Eu já ajeitei agora, né? Passa a semana fechada, eles botam os pelos pra cima Aí vai polir o carro, tá cheio de poeira O Zéu pega mesmo, viu? O rato, as coisinhas Tem mais que deixar, ó Esse aqui, ó Já ensinou o foguinho pra deixar esse aqui enrolado Quando eu terminar a gravação aqui, eu enrolo É difícil lutar com gente, pessoal Como eu digo nos vídeos também, né? Eu tenho tudo isso pra Os eu, esse ano, não andou ainda Garantia de carro, troca de óleo de motor Limpeza Muitas chaves, muitas pilhas e controles, né? Eu sou zeloso, cada coisa no seu canto Sempre vai achar, né? O cara quer usar uma coisa, aí bota no chão O Hélio, eu nem se fala Ainda vem perguntar a mim, foi você, não sei o que Ainda disse que foi eu Que custa Passar o tio, limpar pneu Usou? Mesmo jeitinho, mesmo ladinho Esponja do lado Pronto, sempre vai achar, né? Aí é isso, ó Tá com três noites que eu venho aqui, meia-noite Deixa eu ver o zeloso Agora eu tô com medo de passar pá nesse bicho Tá com três semanas que eu chamo o cara pra limpar a piscina Nunca mais fiz um churrasco aqui Tinha todo dia Rapaz, o morcego vai chegar até Deixa eu ver como é que tá esse bicho Não tô nem entendendo ele Se tá de asa aberta Se tá pra cima ou pra baixo Que coisa feia, gente Não é um morcego não, isso Acho que eu vou ligar o jato, hein Entregador do iFood Gente, que coisa feia é essa? Tô vendo as perninhas Mistura de sapo com morcego Que coisa feia O certo era Eu sou medroso, viu, gente? Eu piso aqui numa coisinha mole Dou um pulo Eu podia dar um jato aqui em tudo Mas isso aqui eu digo Eu só guardo Eu gosto de deixar Vou fazer agora pra você ver Gosto de estirar ele Ah, galera Outra coisa que eu não conto a vocês Ó O certo é isso Estira aqui Não lhe conta a outra Eu deixei o foguinho aqui Lavando uma estrada Aí fui na rua Foguinho, fechei Era 5h40 Ele deve ter terminado Umas 6h30 Aí eu fechei, foguinho Quando foi 8h30 A Conceição me ligou Pra trazer a chave Eu mandei pra um amigo Que eu tava longe Deixou o derramado Deixou o tabu aberto, ó Tome água derramando Aviso mil vezes Esse portão aqui Que eu deixei aberto agora, né Pra fechar Senão o cachorro sai Eu dei as costas aí Pra ele Agora eu não sei Se eu der um jato ali Eu vou ter que tomar um banho Tô com medo desse bicho aí Lembrar de enrolar Esse fio do aspirador E é isso, galera Gente é um bicho difícil, viu Bicho difícil de se lutar Se chama gente Não sei se vocês estão Compreendendo aí A minha linguagem É um bicho teimoso Todo mundo é diferente, né Pode passar pra fora Vai Traga o mocego pra cá Eu deitado Tem criança que escutou um barulho E o rapaz Será que uma cobra pegou o bichinho Ele tava latindo muito Aí parou do nada Aí pronto, pegaram ele Hoje é o que? Segunda-feira hoje Doze em ponto Doze e seis Olha aí Deixa eu botar aqui pra vocês Doze e seis Terça-feira dia vinte e cinco, galera Vocês ficam reclamando da data do vídeo Mas Qualquer coisa Tá no iPhone Eu solto hoje O que mais que eu posso fazer Eu lembrar aqui O motor vocês já viram, né Não pode deixar aqui muito raso Imagina que passou três horas derramando água assim Água direto da rua Nunca faltou Não tem caixa d'água Nessa torneira Essas pedras aí Eu arrumei Essas coisas assim Pra mim é ouro Mantegueira Pote de sorvete Essas garrafas aqui Tudo é ouro pra mim As garrafas de shampoo Tem um fora do saco aqui Não vou mexer não Tô usando um ali pra óleo O óleo diesel Eu vou cutucar com a paz Esse bicho Bora lá Bora, Zez Ver como é que é esse bicho aqui Será que se eu desvirar ele Ele vai voar? Será que tá pra baixo? Cheio de cocô Aí, Zez O que é que eu faço, gente? Deixa aí pros Deus comerem, não Sai, Zez Já sei, já sei Mas aí eu terei que ir lá no escuro Ali dentro A peneira da piscina Aí eu jogo ele lá pro outro lado Fazer isso Bora, passa A peneira Passa Fazer medo Passa Me fez foi medo agora Bora, bora vem Bora, bora vem Passa pra daí Esse gaiato Pode passar Ah, trabalho Meia noite Cagada que fizeram aqui Eu fui Dei um trato aqui Com shampoo e tudo Tá abandonado Aí, ó Tá quebrada Eu não usei nem uma vez, galera Lembra que eu fiz um vídeo Comprei quinhentos reais de Comprei quinhentos de produto Vai lá, agarrou Vai, agarra em cima Isso Sobe aí Sobe aí Ah, entendi Ele é um rato, gente É tipo um rato Ele agarra com o braço E agora você vai lá pro outro lado Pronto Falou E eu vou deixar Esse daqui é aqui Manhã limpa e dão em geral Ah, deu certo, viu É isso, galera Aconteceu isso Essa noite Pensei que uma cobra Tinha pegado ele Repetindo Foi um mocego Gente, é um bicho difícil Tá aí a rua Meia noite Com o celular aqui na mão Só de short Lavar as mãos E entrar Espero que tenha gostado Do vídeo A gente se vê na próxima Um forte abraço Tchau, tchau, galera Valeu Se você gostou Não se esqueça De se inscrever no canal E, deixa o like Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma